Olá, Sérgio Luiz! Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Nesse vídeo você vai aprender uma técnica poderosa do Reiki para criar uma desintoxicação geral de todo o seu organismo. Essa técnica que eu vou mostrar para você se chama também Shiryohu. Ela é muito utilizada para você que tem problema no sangue e quer desintoxicar seu organismo. E ajuda muito para quem tem problema de alergia e problemas relacionados ao sangue. No Japão, essa técnica é muito utilizada nas duas primeiras sessões do Reiki. Sendo que lá o tratamento completo de Reiki dura 21 sessões. O primeiro passo para você que está realizando essa técnica é você lavar suas mãos para você desconectar de todo e qualquer tipo de energia que você tocou durante o seu giro. O segundo passo para realizar essa técnica é você fazer a técnica do centramento aonde você vai se focar sua auto-aplicação no seu chakra do coração. Dessa forma. Três minutos aplicando essa técnica é suficiente. O quarto passo para realizar essa técnica é você fazer uma meditação do cachorro aonde você vai esvaziar sua mente e meditar por alguns minutos nos cinco princípios do Reiki. Após realizar isso, você vai diretamente aplicar a técnica. Essa técnica é que consiste em você colocar sua mão dominante, ou seja, sua mão direita, a mão que você escreve, no chakra do umbigo da pessoa. E a outra mão, não dominante, você vai colocar no chakra frontal da pessoa. Nesse momento, você vai mentalizar que todas as energias negativas dessa pessoa estão sendo expelidas para fora do seu corpo. Quando você perceber que a energia está entrando em harmonia entre as duas mãos, você pega sua mão não dominante e coloca no chakra do umbigo da pessoa. E fica aplicando o Reiki nessa posição por 30 minutos. O reiki nessa posição por 30 minutos. O reiki nessa posição por 30 minutos. E fica aplicando o Reiki na casa. Após concluirmos a sessão, podemos lavar nossas mãos ou então esfregar elas para romper a conexão com o campo órgão do receptor. E aí, gostou do vídeo? Deixe um comentário abaixo aqui do seu resultado que você teve utilizando essa técnica. E se você gostou mesmo, deixe o like e inscreva-se no nosso canal. Nos vemos então no próximo vídeo. Namastê! Bom, foi uma sensação muito diferente de tudo que eu já senti. Eu senti uma energia muito forte, umas luzes na cabeça, assim, na prisão. Como se eu estivesse, eu estivesse pensando indo para outro lugar. Senti a respiração diferente, o migamento. Foi minha primeira aplicação e eu senti uma coisa muito diferente. Não é explicado, gente.